Oi gente, estou aqui para montar meu cabelo para o novo look dos 400 metros hoje para a semifinal. Como os 400 metros é uma prova de gala, meu look hoje é para a festa. O cabelo hoje vai ser um coque digno de um vestido de gala, de uma roupa de gala, uma festa de gala. Afinal, 400 metros é uma prova que realmente merece um look especial. Quanto menos coisa para carregar, melhor fica, então é mais leve você vai estar. É uma prova bem dolorida, mas é uma prova realmente, é a minha primeira prova, é a prova que eu mais gosto. Foi a primeira prova que eu ganhei uma medalha em Paralimpíada, foi um dos meus primeiros recordes. É a prova que eu tenho um recorde mundial há quase 10 anos. E o meu maior desafio, sem dúvida, que é conseguir essa marca, que eu já tenho, consegui bater essa marca. Como o desafio é meu prato favorito, esse não vai ser diferente. Espero que esteja ficando legal, galera. Vou filmar por cima, mano. Bate um pouco o pote, né, galera? Vamos, vamos lá. Não quero ele muito preso, nem muito solto. Suficientemente para lembrar um coque de festa. E como eu sou uma pessoa fashion, além de muito pronta para festa, no meu coque, exclusivo para os 400 metros de hoje, nós temos também umas florzinhas que a gente vai colocar aqui, no entorno do coque do coque, para ficar ainda mais legal. Um pouquinho mais colorido, porque sem cores não é Terezinha Guilhermina, né? Então a gente vai ter umas florzinhas para enfeitar o coque. Bom, esperam que tenham aprovado meu novo look. Beijo para vocês!